Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Modulinho no ar, empregos. É, toda segunda-feira estamos divulgando informações sobre o Modulinho do Emprego, que é publicado aos domingos. Hoje nós vamos conversar com a Evelyn Piles. O Modulinho ontem circulou e quantas ofertas de emprego foram publicadas, dona Evelyn? Adilson, nessa semana foram 6.213 ofertas. Nossa Senhora! Bastante, né? E o destaque dessa edição, qual foi? O destaque foi a matéria da capa, prepare-se para entrevista de emprego, onde há dicas de como o candidato deve se formar sobre a empresa, a vaga, conhecer o local com antecedência, enfim, como se comportar numa entrevista de emprego. Há principais vagas publicadas neste Modulinho Emprego, por favor. As principais vagas são da empresa Simonetti, onde há vagas de auxiliar de serviços gerais, são 30 vagas, Adilson. E os interessados devem comparecer na rua Secundino Veiga 119, no centro, é próximo ao antigo quartel. Temos também vagas da Nova RH, onde são vagas efetivas de operadores de atendimento, são 206 vagas e 104 vagas para teleatendentes. Os interessados devem enviar currículo para verônica.com.br ou mais informações pelo telefone 4521-9313. E temos também da People RH, 180 vagas operacionais, onde os interessados devem comparecer para entrevista na rua Rangel Pestana, 1007 Centro. Essas são as vagas dessa semana, Adilson. Muito bom. O Modulinho Emprego circula aos domingos e hoje pode ser encontrado onde? Em todas as bancas de jornal, nas agências de empregos de Jundiaí ou em nossos balcões de anúncios do JJ. Muito obrigado. E para anunciar também, Adilson, no Modulinho, o telefone é 2136-6030. Você pode repetir? Para anunciar no Modulinho, o telefone é 2136-6030. Eveline Pailes, do JJ do Modulinho Emprego, conversou com os ouvintes da Difusora. Modulinho no ar. Empregos. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade. 18. A秤1. Avin. A! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri